Música Embora a folha de pagamento dos funcionários da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha de Novo Hamburgo seja custeada pelo Estado, é com a arrecadação das mensalidades pagas pelos alunos que a instituição consegue se manter. Desde as contas de água, luz, telefone e internet, até a compra de insumos, equipamentos e realização de manutenção, todo o gasto extra provém deste recurso. No nosso caso, houve uma redução de aproximadamente 15% no custeio institucional. Isso afeta muito fortemente e nos limita em relação a pagamentos de água, luz, telefone, internet. E são recursos originados, eles são oriundos a partir das famílias. Então, são mensalidades que os nossos familiares depositam aqui para a Fundação Liberato. E nesse sentido, nós gostaríamos muito de que houvesse uma revisão dessa análise de parte do governo do Estado. Porque esses recursos são fundamentais para a manutenção da Fundação Liberato, das suas atividades do dia a dia. A questão é que a gente gostaria de deixar claro que a Associação de Docentes da Liberato, ela entende a dificuldade pela qual o Estado passa, mas, em compensação, nós temos que deixar claro de que a mensalidade ou a retenção desta mensalidade por parte do governo, isso interfere no andamento das atividades de laboratórios, de práticas, de eventos que alguns professores precisam realizar para melhorar a sua qualidade. E, além disso, são contribuições que são pagamentos de mensalidade que servem para uso imediato da instituição nessas atividades para o seu funcionamento. A Secretaria da Fazenda informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que a receita financeira da Fundação, a partir da contribuição dos alunos, não é alvo de qualquer retenção com o objetivo de fazer frente à crise de finanças do Estado. Nos primeiros três meses deste ano, o Tesouro do Estado já disponibilizou mais de R$ 926 mil para as despesas da instituição. E os recursos previstos para investimento, de quase R$ 2 milhões, estão sendo analisados pelo governo e dependem do comportamento da receita. Legenda Adriana Zanotto